Muito, muito obrigada pela presença de todo mundo. Aqui está lotado de gente legal. Só bem gente boa. Bom, essa palestra de INPRO ela é parte do compartilhamento da minha pesquisa cultural com o Fomento do Fundo de Apoio à Cultura do Centro Federal, o FAC. Eu me inscrevi para o edital de 2016, Guia que foi contemplada, em 2017 saiu todo o resultado e eu vou de agora, no primeiro semestre de 2018, fazer a pesquisa como eu a inscrevi. A minha pesquisa é focada em INPRO, ou INPROV, que é o teatro de improviso. E o que acontece é que com esse projeto do FAC, eu pude ir para os Estados Unidos fazer alguns cursos lá, no Second City, que foi uma das instituições que me recebeu muito bem. e, né, porque sou uma estrangeira também, que não tem o inglês como língua materna. Mas também pude ir para um festival internacional de chato na Grécia, de INPROV, no Marcos Almeida Paula Festival. E foi bem, bem, intenso e interessante também trocar com pessoas do resto do mundo. e, por estar nessas viagens, eu também acabei fazendo contato com a América Latina. Yes! Eu fui ao México e à Colômbia com uma ajuda também de uma... de um... Ah, como é que fala? Um momento coletivo. Um momento coletivo, muito obrigada. Um momento coletivo. Porque com esse trabalho eu também propus fazer um documentário amador de entrevistas com os improvisadores e improvisadoras que eu fui conhecendo no caminho. E aí isso me levou também para a Colômbia e para o México. Uma passagem do México de nove horas de coleção que a gente desce, faz a entrevista, toma cerveja, toma um taco e volta o caminhão para ir para a Colômbia. Bom, então, essa palestra de agora e a de mais tarde elas têm a ver com esse projeto de pesquisa. E com o que eu pensei. A de agora é muito mais para a gente entender o que é a índice. E a gente não tem muito material de idade, nem confidei sobre isso. Então, essa é mais para a gente entender e, na das 14 horas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a índice do long form, que é um formato de índice que a gente vai ver aqui e se conectar. Vem comigo que eu te sigo. É uma das frases da música Meu Caminho, da Flora Matos, que para mim tem tudo a ver com o improviso, porque por ser improvisado, a gente não tem exatamente... a gente não tem certeza para onde a gente vai. A gente só tem certeza de que a gente vai junto. Então, vem comigo que eu te sigo. Eu venho nessa tentativa de olha, eu estou indo, vem comigo. E você vai liderar, assim como eu também. Não tem líder e tem líder e a gente se segue. Todas essas planilhas que eu vou apresentar aqui, elas estão em pressa e elas ficam na mão ali disponíveis. Então, para você ir de casa. Bom, improvisação como conceito, porque o teatro de improviso é uma linguagem, assim como o teatro de formas animadas, é uma linguagem teatral, o teatro de sombras, são linguagens. Isso não quer dizer que a gente não tenha as técnicas vinculadas ao improviso em outras linguagens teatrales, artísticas, inclusive. A performance, que é uma linguagem artística que cunha artes clássicas, artes visuais, teatro, música, ela tem como base também a introdução, o lidar com o momento. A gente tem como visão comum de improviso, quando a gente fala assim, ah, se eu te chamar alguém para ajudar na sua casa, alguém aparecer para ajudar na sua casa, teatro, você vai improvisar alguém a vida. Aí a gente fala, a gente tem essa visão comum de improviso como algo informal, espontâneo, um imprevisto, sem preparo prévio, inventado de repente, arranjado às pressas, súbito, desorganizado, aleatório, enfim, trata-se de um produto inspirado na própria ocasião e feito sem preparação, sem remate. É uma situação do livro Natureza, em sentido da improvisação diatral, da Sandra Chaka. Não é a visão dela, ela coloca isso, trazendo como é a visão comum, que a gente tem que pular no improviso, na improvisação, e a minha dissertação de mestrado acontece com todas essas questões, porque eu não acredito que a gente improvise do nada, porque eu sou alguma coisa. Estamos num lugar, nós usamos o que temos, os conhecimentos que temos. as nossas referências, a nossa história pessoal, não tem como autorizar alguma coisa que eu não saiba, que eu não tenho algum contato, algum conhecimento, inclusive esteriotipado, é algum conhecimento. E a gente joga, e não diz a partir disso. Então, eu acho engraçado também falar de um imprevisto em teatro, falando especificamente de teatro, porque é ao vivo. Eu falo muito com os meus alunos de iniciação teatral que eu tenho 100% de certeza que não vai sair do jeito que a gente se saiu. Então, assim, eu tenho 100% de certeza que um imprevisto vai acontecer. Então, é um imprevisto, meio imprevisto. Claro, a gente treina nesse teatro, nessa outra linguagem teatral de um improviso que não é a base da apresentação, a gente treina para não errar, né? Mas o erro não é esse problema todo e com o teatro mesmo a gente trabalha com o erro. Bom, ainda, como forma de arte, o teatro de turismo, o que é isso? Se caracteriza se caracteriza pela criação do espetáculo, das histórias, dos personagens, da trama, das cenas, no arco da apresentação, junto à presença do público. Isso quer dizer que também o público interfere diretamente na criação. Eu acredito que em qualquer forma de arte, o público interfere diretamente, porque o público também interpreta. Quando você está fazendo um Shakespeare, ensaiado, você tem o tempo da avisada do público, da expressão do público, da atenção do público, tudo isso tinta muita coisa no espetáculo, se você está atento ou atenta para tal. No teatro de turismo, isso é necessariamente, tem que estar lá, você tem que notar isso. Que o microfone está abriado do outro lado, eu posso escutar a minha voz e dizer, não, eu acho que não. Tudo bem. E tem que licitar de não ter medo de resolver as coisas. Nós estamos numa palestra, eu não posso dizer que eu posso, como que eu vou jogar com isso? E jogo é uma palavra que está relacionada com fazer teatral em si e com o teatro de improviso mais abrigado. O conceito de jogo está ligado com as ideias de você ter um espaço, um tempo e regras determinadas. Você vai ver um jogo de futebol, são dois tempos de 45 minutos, mais progação, que fazem parte das regras. Você tem o estádio, que é o espaço onde vai acontecer ou a quadra, o campo de futebol. Essas coisas são delimitadas de certa maneira. Num espetáculo teatral, você tem também os espaços, plateia e palco. Eles podem se unir, mas você determina isso também e o jogo se estabelece com a plateia. E é um jogo de, que essa parte do caso é popularmente famosa, de, eu sei que você está mentindo, então a gente entra no mesmo jogo, a gente entra na mesma brincadeira. Que não é mentira, é verdade? Que é mentira? é efêmero, como toda forma teatral, só acontece naquele momento aquelas histórias que você contava daquela única vez. E eu, falo na minha dissertação, que é o formato em que o espetáculo vai sendo criado enquanto se faz. Um ato exeriano em imagem. Esse enquanto é muito importante, porque é a violação, é esse o momento, é no ato da apresentação que você cria as histórias. E eu gosto muito dessa imagem do Oeste porque para mim é bem o teatro de improviso que é o desenho que é criado enquanto se desenha pelo desenho que é desenhado em metalinguagem em essência. Ok? Sobre o pouco da história do teatro de improviso, o improviso em si como forma teatral, o teatro começou em improvisação, e pelo que a gente conhece de vários lugares do mundo. Me engano que o teatro não nasceu na Grécia, o teatro grego nasceu na Grécia, o teatro brasileiro nasceu no Brasil, o teatro chinês nasceu na China. Tem ali a improvisação como o primeiro contato com o que vamos fazer, e o que vamos fazer alguma coisa. Mas a gente tem como forma de arte a improvisação formatada estruturada e estruturada historicamente, a gente tem registros mais fortes, mais representativos para a comédia da arte. Que, pela sua forma, na Itália, que se conheceu como comédia italiana, ela tinha um canovatio que era como se fosse um roteiro, mas não do que ia ser dito ou da história que ia ser criada, mas de entrada de um personagem. As personagens de tipo, a atriz e a atriz se especializavam em um tipo de personagem e aí a gente tinha as máscaras que representam também esses personagens e ajudam nesse contato visual e entendimento rápido com a plateia, porque também era uma intervenção na rua, então você assistia de longe, então você tinha que olhar e entender o que estava acontecendo, daí as máscaras e a grande expressividade. E também o nosso preparo corporal, porque eram aprovados, tinham que chamar a atenção e se comunicar muito pelo corpo. Sem falar que na época na Itália existiam vários dialetos, então não adiantava viajar para um espetáculo itinerante no Comédia de Lácio. Por aí, tinha uma língua que os outros vilarejos não iriam entender, porque não era uma língua unificada. Então a grande representação vem aí da Comédia de Lácio. A Impro, Improva, esse termo, essa formatação, como a gente tem hoje o teatro de improviso contemporâneo, essas duas termas acadêmicas maravilhosas, vai começar a surgir, não o termo em si, mas o uso da improvisação mais diretamente no treinamento da atriz e do ator, com os solos que a gente conhece muito como os Stanislavski, Mayrô, Chekhov, Popol, Lencock, Beckett, eles não estão improvisos como treinamento e criação, inclusive, na hora de apresentar, não. Mas no processo, sim, se você ver a preparação da atriz do Stanislavski, ele coloca, são exercícios de improvisação dos atores, ele coloca situações, personagens, desenvolvimento, e falava dos atores, e é uma ficção livre, mas ver a sua espontaneidade do gesto, da emoção naquele momento, você estava em jogo, você estava verdadeiramente em jogo, daí uma emoção verdadeira. e aí depois ele vai desenvolver várias outras teorias a partir disso. Assim como Chekhov, Popol, Lencock, Lencock vai para uma escola de palhaçaria, de mímica, que ainda existe, e que a improvisação está ali na base de tudo. Como formato, a Ásia Oriente Média já vão ter, começar, ali no início do século XX, nós estamos no último, já começa a formatar algo, a Inglaterra também, e os Estados Unidos também. Hoje, a gente tem uma especialidade muito grande na América Latina, Peru, Colômbia, o Brasil também, mas o Brasil está setorizado ainda, daí a gente também não tem muita bibliografia, por isso de setorizar, porque essa pesquisa cultural ainda é importante. Espanha, a gente tem também uma especialidade muito grande, Alemanha, mas enfim, o que é interessante é que o Keith Johnson, que é uma das referências que eu coloquei aqui, ele é um inglês que hoje mora no Canadá, ainda está vivo, e trabalha no Canadá, continua, o documentário sobre ele vai sair, acho que esse ano. ele escreveu um livro chamado Impro, Improvisation for the Theater, e a partir desse termo do livro dele, se começou a falar de impro como forma de arte, ele usou impro como uma abreviação de improvisação, improvisation, mas começou a se falar da impro, improv, então o termo começa a partir dessas obras e aí a gente começa a ter uma globalização maior, a Viola Schoolen é conhecida no Brasil pela pedagogia teatral, pelo ensino de teatro, com jogos teatrais, que são baseados em improvisação. Nos Estados Unidos, ela é conhecida como a avó, em alguns lugares, como a mãe, da teatro de improviso, da improv. ela e o Keith Johnston, ela adorreceu, mas dizem que não sabiam um do trabalho do outro e eram contemporâneos no fazer de ir, mas estavam desenvolvendo os mesmos princípios, as mesmas ideias, com suas particularidades, mas tendo uma base coincidente. Del Bowles é também uma referência muito grande para os Estados Unidos, é considerado também o pai da Longform, não era um fazenda, mas foi um dos primeiros também a estruturar. Então, é uma referência muito grande e também era chamada de guru, então tem tudo também uma mística. E a gente tem o nome do Augusto Voal. Eu tenho muito orgulho de dizer que durante o mestrado, infelizmente, essa parte não é louco, infelizmente, 80% da biografia do meu mestrado era em inglês e espanhol, não em português, mas dessa bibliografia estrangeira, dos 100% dela, 80% citavam o Voal. Não como uma referência necessariamente de Impro, porque o objetivo do Voal, como o Teatro do Venido, com a dramaturgia aberta, como o Teatro do Fórum, são todas formas de arte que o improviso está na estrutura de apresentação, então é Impro, de certa forma, mas tinha todo um cunho social e politizado para mudanças sociais. Então, tem essa questão dos exercícios dele, das filosofias dele serem empregadas em algumas modalidades da índia, que são referenciais. eu usei muitos exercícios dele no meu trabalho e uso muito, não referencio tanto a atoria dele porque ele não fala muito sobre como fazer a improvisação, ele fala de se usar a improvisação para se atingir um objetivo, mas sempre tem uma ou outra festa do gênio lá, porque gênios são gênios, a gente só fala dele. Alguns princípios e conceitos, estou muito rápida, estava de boa, você aí de casa, está tranquilo, tranquilo, vamos nessa. Alguns conceitos e princípios, que, para mim, são princípios do teatro, mas que, enfim, na intro a gente se agarra. Presença e espontaneidade. Uma das frases famosas do Keith Johnston é o don't be prepared, não esteja preparado, preparado. Porque vem a ideia de você entrar na cena sem querer fazer alguma coisa específica e tramada, porque não é isso que vai acontecer. Você tem outras pessoas com você em cena, você tem um público com você, aquilo tudo tem que influenciar, você tem que se deixar afetar. Então, você pode trazer uma proposta, e propostas são aceitas coisas ou não. Não é sempre não. Fica aqui. E ele fala também que ser original e ser estúpido são frequentemente conceitos idéticos. Quando a pessoa entra em cena querendo, ah, cara, eu vou arrasar, eu tenho uma super ideia, eu vou, cara, eu vou ser muito engraçada, eu vou ser muito engraçada. Normalmente, você não é. Não é. É verdade. se você traz a questão da espontaneamente você é, a gente troca. A gente tem essa troca. Então, ele fala não tente ser, né? E aí, tem o conceito de jogo, espaço, tempo e regras pré-determinadas ou que são conhecidas em conjunto que se estabelecem. Nesse videozinho que eu vou tentar passar e às vezes dá um papo. Não é esse? Ah, eu dei! Eu dei! Não é esse? Que é um desses conceitos de espontaneidade que eu tenho. A gente já viu esse vídeo. Ela não está tentando ser engraçada. Ela está muito feliz e muito empolgada de estar dançando. E isso é muito bom de ler. Também que criança é desleal, porque elas são sempre inválidas. Inclusive, quando elas são terríveis, elas são maravilhosas em serem terríveis. Mas é isso. E aí, quando as pessoas começam a rir e ela percebe, ela dá uma travadinha. Porque ela não estava fazendo isso por riso e aí tudo aí tem uma surpresa. Aí vem também o julgamento. Será que eu estou sendo ridícula? Ah, mas isso aqui está tudo legal. E aí ela volta. Então, é um videozinho bem bacana de a gente ver esse conceito de espontaneidade de não estar preparado. Esteja para o jogo, esteja inteiro que vai fluir. Fluxo aí, pouco. Escuta é atenção. O Peter Brown fala, que é um diretor do teatro inglês que trabalha com elementos internacionais de diferentes nacionalidades, ele fala que, na Índia, os grandes contadores de histórias tem um ouvido voltado para o seu interior e outro para fora. É o que deveria fazer todo ator ou atriz de verdade, estar em dois mundos ao mesmo tempo. Esse conceito de escuta ou de presença plena é muito trabalhado no teatro em geral de se perceber o que está acontecendo, de estar presente e atento. Atento não tensão, mas de estar plenamente presente. E se escutar é tão importante quando escutar o outro ao outro que está com você. Gente, é pra vida. Se ouvir, ouvir parceira ou parceira e se encontrar nisso. Olha só. É ato que muita gente diz que ímpar é filosofia de vidro. Outro conceito que a gente vai ter é a aceitação versus bloqueio ou muito conhecido principalmente nos Estados Unidos o sim e yes am que são basicamente a mesma coisa como ideia principal. O Keith Johnson vai trabalhar com o conceito de aceitação versus bloqueio e a escola dos Estados Unidos a partir da viola escolhem o sim e mas o que é? É aceitar o que vem. e trabalhar a partir disso dizer sim para a ideia se alguém entra em cena e fala assim isso aqui é um assalto e você fala ai cara isso é um dedo acabou você tem que começar de novo uma nova ideia você tem que trazer uma nova proposta né se isso aqui é um assalto ai meu Deus desculpa olha minha carteira me deixa vivo uma cena se desenrola a partir daí em 2011 no ano de mestrado eu ganhei uma o edital de gestão cultural para ir fazer um curso em outros Estados Unidos também em Chicago no céu como si eu tive um professor que desenhou no ar esse gráfico que para mim fez muito sentido eu sou uma pessoa sistemática de avanças ele falou que é isso nós estamos aqui ai alguém traz uma ideia que você desse um passo a frente você diz não a gente volta então a gente não sai do lugar quando eu trago uma ideia e você diz que eu dei um passo a frente você diz sim a gente deu um passo só que agora que a gente deu um passo a frente para a gente continuar caminhando fazer a história a dramaturgia seguir a gente continua precisando ter novas ideias de dizer sim e acertar então é basicamente isso é aceitar o fim e o fracasso tem também todo um mito em relação a aceitação e o sim e que a gente tem que aceitar tudo que aí não tem como como treinamento iniciante é importante se aceitar tudo ao meu ver porque a gente tem que quebrar um padrão de comportamento de vida para depois que você tem o domínio o controle disso ou ter controle também é bom você começa a entender particularidades e possibilidades a partir disso mas quando eu falo assim as pessoas ah mas aí você está roubando se você não aceita tudo você está roubando eu acho muito engraçado por exemplo se alguém da plateia pega e joga em você uma cadeira todo mundo entende que aquilo está fora do limite a atriz ou ator pode jogar com aquilo e ter uma saídinha bacana tipo ah que engraçadinho mas todo mundo entendeu que a pessoa saiu do limite ou pode parar e pedir você retirar e todo mundo também vai entender porque o limite foi ultrapassado e quando você faz isso você diz não isso eu não aceito todo mundo aceita essa negação então também tem coisas assim que podem surgir no pau aceitação aceitação tem a ver com as atrizes e os atores personagem pode negar a vontade o Edinho Edson Davi que foi meu primeiro professor de improviso aqui de Brasília ele dá um exemplo que pra mim é predominante né me fez entender direitamente ah meu parceiro de cena entrou e traz a ideia de que ele é um estuprador né que ele vai me violentar aí eu tenho que dizer sim tá bom pode vir eu acabei de quebrar um pouco a proposta dele porque eu fiz a personagem dizer sim claro que eu posso fazer isso e estou propondo outra coisa também a partir disso mas só pra gente entender o conceito a minha personagem pode dizer não, não, não por favor a personagem tá ligando mas a atriz tá dizendo sim você é um estuprador sim eu sou seu potencial vítima né essa essa é isso que é o conceito da aceitação não é só dizer a palavra sim e se virar se bem que é muito divertido de sempre fazer isso também como um jogo um exercício é bacana ah o Fernando Sabino fala né fazer da queda um passo de dança da procura um encontro esqueço o resto mas é bem essa ideia a sua queda o seu ego o seu fracasso são uma possibilidade um potencial artístico e criativo aceitar o fim fracasso também tem a ver com essa cena está o ó vamos acabar com ela não é só dizer sim infinitamente não porque a gente tem que dizer sim qual é o princípio do sim é aceitar o que está ali se ouvir ouvir o outro a outra então não está curtindo sai diga sim para você e aí a diferença que a gente tem do princípio e da regra não posso quebrar a regra mas isso é um princípio é uma coisa que te abraça eu agora nas entrevistas do documentário a Holly Lawrence que é uma improvisadora dos Estados Unidos falou uma coisa que para mim tem a ver com essa questão do princípio e da regra ela falou que antes da aceitação tem a escuta para ela a escuta é essencial e para mim faz sentido no lugar de que dizer sim é só pode dizer sim a alguma coisa que você escutou você ouviu e aí você disse sim então o princípio dizer sim é porque você está escutando o que está à sua volta e assim mesmo cumplicidade intimidade são dois conceitos diferentes mas que andam muito juntos a gente tem a gente tem essa confiança não importa o que eu diga para você você vai ficar bem você realmente é muito bom não existe jeito algum de eu te machucar existe a fé no dente que é um improvisador e a fé naquilo eu acho que nós dois temos a fé na noite isso é do documentário Trust Us This Is All Way Up eu não posso pronunciar o nome dos músicos improvisadores mas eles são grandes improvisadores dos Estados Unidos David Pasquez e TJ os dois tem nome difícil mas está lá na bibliografia no final do meu chat cumplicidade e intimidade são esses dois conceitos eu posso ser cúmplice de alguém e não ser necessariamente íntimo íntima e existem tipos de intimidade diferentes a intimidade que você tem com o seu irmão com a sua irmã é diferente da intimidade que você tem com o seu namorado com o seu namorado com a sua mãe com o seu irmão são tipos de intimidade diferentes e são conceitos que a gente tem que treinar em improvisação primeiro porque diferente de um teatro que se ensaia se a gente vai fazer maria e mulher mulher e mulher esposa e esposa enfim a gente tem um tempo para desenvolver essa intimidade onde por exemplo o toque não seja alguma coisa que me agride ou te agride porque a gente vai desenvolver isso com o tempo de ensaio né na iconização a gente tem o momento da cena a gente descobriu agora que somos parceiras sexuais as amantes como ter essa intimidade bom num grupo você desenvolve essa intimidade nos treinos né e se você vai realizar pela primeira vez com alguém você vai dar um passo e escutar deu um passo aqui não pode aqui pode ok aqui não pode aqui pode e vai ouvindo e aceitando também opa aqui não opa aqui sim e a gente vai se descobrindo né também mantendo todos os lugares de respeito formação de figura ou fisicalização ou trabalho de objeto mostrar e não contar a manifestação física de uma comunicação a expressão física de uma atitude usar a si mesmo para colocar um objeto em movimento dá vida ao objeto uma maneira visível de fazer uma comunicação subjetiva viola e escola é teatro de improviso usa muito não é uma regra uma lei mímica né ou a mimis incorpórea porque como você não sabe exatamente o que você vai fazer você não sabe o cenário os objetos do figurino isso não quer dizer que você não possa trazê-los como proposta que você não possa vir com um figurino estilizado e trabalhar com aquilo tudo que eu peço que você manda aqui não ignora a sua proposta tem um espetáculo tem um espetáculo em São Paulo da Doutor Pumbuzeróita que são 12 mulheres improvisadoras e todas elas pelas fotos que eu vi estão vestidos de festa e é isso policiais são com esses vestidos médicas são com esses vestidos mas elas usam isso a favor não é só ignorado e é uma proposta estética mas como a gente às vezes não sabe o que vai usar se procura então o trabalho de objeto você tem a porta que aí eu posso construir algo rapidamente e visualmente o subjetivo se torna visível pela mim também o treinamento de formação de figura formação de figura corporal também quando eu fazer uma mulher grávida então que eu traga essa peculiaridade do corpo da grávida para o meu jeito de andar e vá compondo isso imageticamente então daí o conceito e o treino de formação de figura status status ah tinha um vídeo assim para passar perdão desculpa ela sempre vem ela é maravilhosa esse é um vídeo que sacaneia esses códigos de improvisação é de sacanagem por isso que é legal de ver que é quando se corrompe isso quando a improvisadora não faz tão realisticamente que não é realista e aí ele sacaneia se fosse de verdade como é que seria se essas mímicas fossem de verdade olha os problemas que iam existir né que é para salvar o batom quando se fala se dá lá tá na mim não é ninguém segura o telefone assim não abre a boca para beber o bom tem vários exemplos mas é bem essa ideia porque você tem um código teatral você está entendendo que eu estou tocando violão eu posso trabalhar com esse tipo de mímica tudo bem mas se fosse de verdade a gente só colocar seu objeto como é que você se sofistica sobre ela de objeto mas não necessariamente todo espetáculo vai ter isso até por escolha manutenção me acreditaram muito de uso dessa palavra porque nossa você tem tão a ver com máquina eu te estupei e eu disse não disse sempre da minha olha bem cedo bom também falaram de trabalhar com o conceito de incorporação no sentido de colocar no corpo de trazer para o corpo mas eu também penso se você pensar para o corpo da cena o conceito de incorporação me contempla mas para mim é manter o que foi criado então se eu crio uma porta aqui eu tenho que manter essa porta aqui eu vou fazer 15 cenas quando eu voltar para esse espaço a porta tem que continuar aqui eu tenho que manter o que foi criado ou incorporá-la a cena de alguma maneira não é que eu tenho eu falo isso como um princípio de treinamento porque se eu escolho com o pelo que foi criado aí é uma escolha e uma proposta estética e de linguagem e de criação mas se eu estou propondo um espaço esteticamente indignamente delimitado pela minha mímica essa porta não pode se mover porque eu estou propondo um tipo de linguagem se eu formo aí melhor isso que faz maravilhas tudo bem mas aí agora eu faço uma outra proposta callback sempre que tem a ver com essa questão da manutenção da manutenção e da incorporação o callback é o que chamava ao passado trazer algo que foi feito antes você traz de volta teve uma cena lá no espetáculo que uma vizinha apareceu e deu um olhar que te julgou e foi embora ela fez só isso para potencializar a personagem que estava segura com a roupa né e aí trinta cenas depois está no tratamento dela ela vai pisar para fora para entrar na igreja passa a mesa da vizinha né é um callback que aí ganha importância não pelo julgamento porque agora a noiva já está sentindo linda maravilhosa não está nem o julgamento dos outros mas faz uma referência ao anterior então é algo que a gente traz para o passado está relacionada a repetição está relacionada com a repetição mas não é repetição eu é repetição no sentido de fazer um dia novo mas como eu falei esse caso da vizinha traz um novo significado repetição e teatro normalmente tem um objetivo de ou enfatizar algo ou ressignificar né então não é exata não é evitar é fazer de novo com algo novo definição e decisão o treinamento deveria ensinar ao autor atriz a necessidade de violência em um ato criativo a arte é violenta tomar uma decisão é um ato violento Anne Burgett e a Tina Lauro no livro dos Bill Pots que agora tem tradução em português Bill Pots é uma técnica é uma filosofia de treinamento de atores e atrizes e elencos e criação para teatro não é de imprimo mas tem a improvisação como base e também vem de uma adaptação da dança contemporânea para o teatro então trabalha muito com as perspectivas de tempo e espaço quando ela fala dessa questão do ato violento a gente fala ai que drástico né mas uma das coisas que a gente mais vem à improvisação é não vamos tomar essa decisão porque aí a gente está claro definido e a gente não sabe qual é que vai ser depois então é melhor a gente deixar em aberto e ai a gente queria um onço do tipo meu Deus o que é aquilo eu nunca vi desse tamanho e dessa cor e com tanto sentado e vindo na nossa direção e crescendo e se multiplicando meu Deus o que que é isso a gente só vai trazendo mais, mais, mais mais coisas a gente não define o que que é e ai a gente acaba tendo que ter aquelas saídas do tipo estávamos todos mortos era só um sonho que tudo bem mas que não é uma escolha porque a gente estava com medo de tomar uma decisão de definir algo porque é difícil e ai é um ato violento porque a partir do momento que eu falo assim filha pronto não tem mais não tem outra escolha eu sou sua filha vou aceitar eu sou sua filha então o jogo é esse que você definiu e agora não tem liberdade pra mim é o contrário agora a gente tem liberdade porque a gente não fica tateando onde a gente está a gente constrói a partir daí então definir e decidir são pessoas que fazem parte do trabalho e também se colocar no problema não é que eu tenho que se começar definindo tudo mas eu sei que em algum momento eu tenho que definir e vamos escutando esse momento o que está acontecendo porque está muito confuso você está confuso a gente está fazendo todo um construindo um bar aí a gente é capitão e funcionário marinheiro a gente é marido e mulher a gente é namorada a gente é o que? o que é? se isso está fazendo diferença pra cena se não faz diferença não precisa definir mas se faz defina não fica com medo e são coisas simples que podem definir tipo meu amor me passa o serrote ah não é capitão marinheiro ou o R precisa na relação romântica então a gente vai definindo e perceber as características do grupo como assim? no seu grupo de improvisação você pode ter pessoas que são muito propositivas e que definem pouco e outras que definem demais eu sou uma pessoa que define e entendefinido tem que ouvir isso aceitar que eu sou assim e abrir espaço pros meus colegas e minhas colegas definirem ao mesmo tempo que também deixa eu desenhar que eu posso definir que eu defino sim a gente vai se ouvindo e as características do grupo vão ajudar a criar também uma linguagem de grupo nisso a dramaturgia narração contação de histórias é outra questão que a gente treina também outro princípio do treinamento improvisar onde tudo pode acontecer mas não qualquer coisa no sentido de que é uma proposta uma proposta de linguagem eu começo a fazer uma cena realista ou eu mantenho a cena realista durante o espetáculo inteiro porque isso é dramaturgia ou eu proponho uma queda e crio uma outra linha dramatúrgica de outra absurda canastrona enfim que vai criar uma outra linha de dramaturgia mas eu tenho que entender que isso é uma proposta então aquele seriado Lost pra mim é um bom exemplo tanta tanta proposta fantástica irrealista ao mesmo tempo que no final olha o spoiler presta atenção o spoiler se não quiser alguém que tá ouvindo agora que tá todo mundo com outro no final que é o único objetivo de resolver bom então assim perceba essa dramaturgia pode ser que você defina um estilo dramático previamente porque já começa uma proposta de dramaturgia né uma proposta dramática ou pode ser que você descubra isso no fazer também mas existe não ajude assim a gente falar assim ah não tem tem se você tá dando essa tem dramaturgia se a gente pensar em movimento é uma dramaturgia se você pensar o conceito você tem a tal de dramaturgia que tem a ver com início meio e fim aristotélico também então o movimento tem início meio e fim então precisa ser dramaturgia isso é um gesto acabou não adianta tentar por jeito essa lá então perceba que joga por isso e quanto mais você lê e estudar dramaturgia mais ferramentas dramáticas você tem como dizia Madonna é saber dizer não tá bem estrutura espinha dorsal protocolos escondir e avançar são ferramentas de dramaturgia para escrever mas também para escrita por isso que muitos improvisadores e muitas improvisadoras são escritoras também escritores a estrutura da dramaturgia como você vai articular pode ser uma coisa muito simples como você ter um ah mas você vai dar para você seis cenas essa é a estrutura é muito simples seis cenas teremos seis cenas isso diz muita coisa para quem está improvisando porque quando você chega na terceira cita você sabe que você está na metade do espetáculo isso também comabora com o tempo de espetáculo então a gente tem que estar mais ou menos na metade do tempo de apresentação é uma coisa muito simples mas já determina muita coisa espinha dorsal da história que se a gente pode tem várias estruturas conhecidas como a jornada um herói que você pode usar como a história linear de apresentar personagem quebrar a rotina desse personagem dessa personagem desenvolver os acontecimentos e a gente chegar no desfecho protocolos de improvisação que são pequenas regras de gestos de comportamento de espaços sempre que você chegar no microfone sempre que eu quiser fazer uma narração eu vou até o microfone isso é um protocolo que cria uma dramaturgia sempre porque isso amplifica a voz e cria uma voz narrativa mais ao presente por conta da projeção da voz expandir e avançar avançar nos fatos da história e expandir para criar imagens então isso são ferramentas de dramaturgia que se expulsam na escrita dramática cênica ou apelística criando palavras na palestra para mim a questão do ator atriz improvisadora e improvisadora quais são as diferenças você tem de um lado o texto que vai ser da dramaturgia cênica na introdução você tem apenas que já é muita coisa a dramaturgia cênica né falando gente do teatro ensaiado e do daí tá no teatro ensaiado você vai ter uma preparação corporal específica eu vou fazer uma bailarina eu vou fazer balé porque eu sei que eu vou fazer uma bailarina então é específico no teatro de improviso você vai ter um condicionamento físico né você vai se preparar previamente para aguentar uma hora do espetáculo que de repente seja corporalmente muito intenso às vezes não mas você tem que ter fôlego e preparo para dar conta ou você tem que ter uma saída muito boa para que aquilo funcione ah você vai fazer uma corredora que não para de correr o espetáculo inteiro então como é correr sem manhã de correr ou você tem preparo físico até conseguir correr bastante né contexto histórico versus conhecimentos gerais ah eu estou fazendo uma bailarina do teatro do balé mochoy da rússia falei mochoy errado enfim é do século 18 aí está lá estudar a rússia no século 18 as condições sociais políticas bem senislaves né você vai se empoderar daquilo para fazer sua personagem em seu espetáculo não tenho isso para fazer no teatro improviso então eu estou lendo e vendo tudo o que está acontecendo em grande parte e para poder incorporar e usar isso né ensaio eu vou para o ensaio e vou para o treino é e aí o que acontece no teatro improviso acaba que o treino é sempre para valer você está sempre fazendo o que você vai apresentar então você sempre faz de verdade e aí eu me questiono por que que os ensaios no teatro ensaiado por que que não é sempre para valer por que é claro que ser humano pode se tapear sempre eu posso fazer um treino meia boca né mas por que por que não fazer de verdade no treino por que não fazer de verdade no ensaio para valer como se fosse a apresentação né e aí eu não vejo muita diferença entre ser atriz improvisadora nesse sentido existe uma diferença de linguagem mas não a diferença de trabalho no que eu me disponho a fazer em tempo de trabalho bom a proposta de treinamento que eu faço é uma licitação de mestrada e quem quiser ver ela já está na internet chama Improvisa Ação eu gosto de trocar de livro propõe um treino físico um treino esportivo um treino com vilpones que eu já citei aqui e um treino de jogos e exercícios específicos gym de curta forma e longa forma curta forma e introdução literalmente tem a ver com a duração das cenas cenas curtas e cenas longas né tipo curta-metragem e longa-metragem eu quero dizer que a simplicidade do mundo eu não sei se vocês estão ouvindo aí mas tá tocando uma capoeira que eu tô com o que sim africano a simplicidade do mundo Luana é um nome africano a gente tá junto né sou brasileira mãe áfrica a gente tá aí bom treino físico eu proponho treino de conceito de condicionamento físico e aí também foi uma coisa um pouco criticada porque tantos autores que eu falo de não condicionar o corpo aqui eu falo do conceito de dar condicionamento condições ao corpo e não de enrijecer o corpo um circuito isométrico de treinamento isometria de é explicando rapidamente é um menor movimento com uma grande intensidade física que aí você vai pra prancha pra flexão né fortalecer sempre as extremidades porque são seus pontos de equilíbrio e de surpresa de carregar alguém se se proteger né e trabalhar voz que voz é corpo então é só pra gente lembrar que às vezes a gente fala ah eu não aqueci a voz então você não aqueceu seu corpo meu conceito junto com vários outros autores outros autores o treino esportivo é trabalho a presença a fortidão de estar em jogo com eu trabalhei muito com jogar bolas umas com as outras bolas reais porque é um risco real de levar uma rolada a bola cai né ter o elemento físico também e ter como folosofia de trabalho métodos de objetivo de time ah a gente quer jogar a rolinha 50 vezes sem deixar ela cair então isso é uma meta onde a gente quer chegar se você pensar no direcionamento do jogo é e a gente trabalhar com as vitórias e fracassos partilhados em conjuntos aí é a filosofia do treinamento trabalhei com viewpoints como objetivo dele né porque a gente está se utilizando de uma técnica de outras pessoas para fazer outra coisa é para trabalhar o treino de consciência como eu falei é os hipóteses são uma filosofia traduzida para técnica para treinar performance construir o conjunto né o set a cena criar movimento para palco então é um treino de consciência de se estar presente e atento e os conceitos de tempo e o espaço as perspectivas os pontos de vista é os de tempo os viewpoints de tempo vão ser tempo o ritmo que é a ideia de velocidade a duração que você faz no movimento uma cena uma fala reflexão que a gente já conversou um pouquinho sobre fazer de novo e a resposta sinestésica respondendo o corpo inteiro estar consciente disso é e os viewpoints de espaço vão ser arquitetura que é o espaço físico que se tem luz textura piso móveis tomografia é o desenho do movimento no espaço né então quando eu faço esse movimento eu desenho algo no espaço movimento circular relação espacial distância para os corpos a minha distância para a mesa a minha distância para quem está conversando comigo forma linha curva e vista e o gesto que pode ser comportamental ou expressivo esses são os treinamentos nos exercícios de viewpoints formatos e derivações a gente tem a forma curta média e longa que eu já falei que tem a ver com tempo de duração e aí todas as suas especificidades por conta disso e aí a gente tem famosas formas curtas como teatro esporte o método de improvisação que tem a ver com competições do gorila também são competições de improvisação formatos curtos é o que a gente conhece barbichas muito no Brasil mas a gente tem outros formatos que é um formato muito famoso de improvisação de formato longo principalmente nos Estados Unidos tem um videozinho do qual se é pedido que é um grupo que é um espetáculo de um grupo de Brasília que antes era Anandos da Silva agora é um espetáculo de um repertório do grupo Sete Péros eu fiz parte dos Anandos da Silva durante um tempo dois anos e aí aqui é um tomato teatro de esporte competitivo só pra gente ter essa noção de um pouco em 2005 ó por um amigo a próxima e última cena que chama chutando balde agora são até 5 paixões que vocês criarem filmem aqui imagem ótica mas é bom pra gente ver eu vou recriar as cenas rapidamente para vocês escreveram ok 5 9 3 2 1 contando contando em um ano de poder você pode ser que é do leite do leite da população que você não pode ser lá sim eu sou mega empolgada é mas assim esse vídeo está no youtube também mas a gente vê que é vem uma proposta daquele que fala ah como você contaria numa reunião de família que você é gay e a gente tem que trazer ideias pra isso a gente só aceita e faz uma coisa boa desse jogo é que uma ideia ruim é uma ideia um cachorro latindo é uma proposta e você usa né a questão da comédia muita gente me pergunta se ah mas teatro é só comédia então é improviso improviso pode ser extremamente bom comédia dramática mas enfim pode ser extremamente triste pode ser tenso né ou Stanislavski mesmo a gente tem vários exercícios que ele coloca nas vidas dele super tenso né bebê morre então a improvisação vai ter o teu o que você der a ela o Ron que é um diretor dos Estados Unidos ele fala como é a improvisação naturalmente se dão bem juntos o espírito cômico prospera por baixo da atmosfera espontânea de lá e tudo da improvisação que são os elementos surpresa não esperava por isso a gente ri reconhecimento eu me reconheço nisso e aí eu ai gozinho a gente ri superioridade a gente olha pro personagem e fala ai que burro ai que burra rebelião e agressão que tem a ver com o elemento de surpresa porque a gente não espera um palavrão um tapa na cara e tudo isso surpreende a gente no lugar da agressão da violência a gente rique também são a roupa de pastelão né e a diversão em si eu falo que tudo isso tem um drama uma cena tensa um vídeo que eu sempre passo que não consegui passar agora é o da quando o Darth Vader revela que é o pai do Skywalker olha o spoiler de novo que tem tudo isso ele tá lá elemento surpresa ele sou seu pai ninguém rir então caraca essa não esperava é violência corta a mão do filho ninguém rir então se me preso cortou a mão dele superioridade hoje se a gente assiste eu já sabia né então assim todos esses elementos é o teor que a gente coloca que vai trazer a comédia ou o drama bom a gente vai falar mais do The Herod na outra palestra mas é legal de ver aqui eu trago algumas filosofias do The Herod que pra mim estão em toda a improvisação vocês são todos todas atores atrizes de suporte vocês estão lá com suportado suporte aos outros e às outras sempre enxergue seus impulsos nunca ir pra uma cena a não ser que você seja necessário é necessário salve sua companheira seu companheiro de cena não se preocupe com a peça sua maior responsabilidade é a de dar suporte trabalhe em todos os momentos no máximo dos seus cérebros nunca subestime ou seja condescendente com sua matéria é sem piadas ao menos que esteja inclinado a ser uma piada que é aquilo que a gente falou de não tentar ser engraçado né não tenta viva isso confie 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 que seus companheiros seus companheiras atrizes e atores vão lhe dar suporte confie que elas e eles vão se sair bem se você largar algo pesado a elas e eles e confie em si mesmo ah eu não vou não vou falar de racismo na peça porque eu vou ofender o meu colega Senna ok é um bom pensamento mas você está subestimando também a capacidade isso é ótimo vai ser discutido nos treinamentos quando vier um assunto mais polêmico um tabu alguma coisa mais pesada senta e conversa com o seu grupo para você saber como as pessoas se sentem que aí você não fica com essas dúvidas uns com os outros umas com as outras minha opinião tá evite julgar ou traindo mal recebe em termos da necessidade de ajuda seja para inteirar ou cortar o que melhor pode seguir ou como você pode dar suporte imaginativo se seu suporte se seu suporte for chamado para tanto escute então basicamente esses são uns princípios para trabalhar com a heritage para treinar estão no teatro de provisão em geral é isso pessoal com essa nossa palestra parte se alguém tiver alguma dúvida ou quiser alguma pergunta ainda temos um pequeno? temos um pequeno não? é engraçado porque o meu espetáculo vai ter uma espetáculo e eu não comédia só do espetáculo que você assistiu não eu ouvi até fazer um espetáculo de tomada de sorte tem tudo a ver com proposta o que você se propõe a fazer siga a sua proposta eu falo muito exemplo do Nelson Rodrigues onde a gente não gostava do Nelson Rodrigues muita gente não gosta do Nelson Rodrigues então a proposta dele está indo bem não que ele não quisesse que não gostasse dele mas ele queria dar uma finetada e a gente acha que não gosta então aí a proposta é de você fazer de verdade vale a pena entre para o jogo é o mesmo eu vou sentir para eu dizer o poder perfeitamente é isso muito legal obrigada obrigada gente obrigada tchau tchau tchau